O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar. O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar. O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar. Quero ao curto voltar, pra meu amor encontrar. Tantei o mundo inteiro, a saudade me faz regressar. O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar. A América navega na vida, aproveita o balanço do mar. A América navega na vida, aproveita o balanço do mar. O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar. O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar. Quero ao curto voltar, pra meu amor encontrar. Tantei o mundo inteiro, a saudade me faz regressar. A América navega na vida, aproveita o balanço do mar. A América navega na vida, aproveita o balanço do mar.